E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Rapatio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 4, pessoal. Estamos aqui com o Darko hoje, olha o Darko, que brisa, todo cagado, para mais um episódio do mod, né? Mostrando o mod da Corrida Mortal. No último vídeo eu mostrei o Mustang e hoje eu vou mostrar, peraí, eu vou mostrar o... Vamos ver, criar um... Ah, dá pra trocar o meu modelo. Ah, dá pra eu virar um Corredor da Morte, agora sim ficou mais legal, olha que legal, véi. Aí sim, demorou. Então hoje a gente vai criar o Porsche 911, galera. Eita, porra, olha isso, véi. Caralho, da hora que ele tem o Rocket Launcher na frente, na hora que nada. Caralho, curti, 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 ó. Ó os mísseis em cima também, caralho, o Porsche é louco, hein, velho. Ui, é que animal, velho. Caraca, curti, curti. Mísseis laterais e pãs, olha o vídeo todo... Mano, eu não vou levar um tiro dentro dessa bagaça aqui, vocês estão ligados, né? Mas enfim, vamos lá. Ó, a galera já entrou em pânico. Vamos ao primeiro de tudo, vamos ver se ele é rápido. Vamos ver se ele é rápido. Eu preciso... Ih, mas aqui eu tô no meio da cidade, eu não vou conseguir pegar a velocidade aqui, não. Eita, porra. Tá, ele é meio difícil de dirigir. Eu tô pilotando no TK, tá, pessoal, que não é minha especialidade no GTA, como vocês já sabem, né? A roda tá bugando. Que merda. A roda tá bugando bastante, velho. Caralho, meu bichinho corre, hein, fio. Eita, porra. O outro Porsche ali se transformou neles, vocês viram que brisa? Tá, já tem a polícia aqui, que é o que eu quero, né? Caralho, ele é extremamente preciso com o míssel. Beleza. Eita, porra. E a metralhadora, né, é forte pra caralho. Demorou. Vamos só chamar a polícia agora e vamos fazer um testezinho dele, ó. Deixa eu ver se eu pego um caminho legal aqui. Pô, o bicho é rápido, mano. Vamos bater de frente pra ver se eu levo alguém, ó. Play! É, ele é, pelo jeito, ele tem menos porrada do que o Mustang. Eita, não tem nada. Ó o táxi onde veio parar, mano. Se eu mandar a bala... Ah, já morreu, já? Já morreu, velho. Ah, a metralhadora dele não vira, velho. Caralho, a metralhadora desse carro aqui não vira, mano. Você tem que virar o carro pra virar a metralhadora, ó. Ah, isso é diferente, porque o do Mustang, a metralhadora girava um pouquinho. Pelo menos na frente, assim. Esse aqui não, ó. Eita, porra. Valeu, falou, galera. Demorou. Tá, é bom saber, então, que a metralhadora... Eita, porra. Ó o carro da polícia aqui. Vai, vem, vem, vem. Ai, caralho! Caralho! O Porsche, ele é mais mal modelado. Tipo, o míssel estourou embaixo dele agora. Vocês viram? Caralho, me ferrei. Travei o Porsche. Ah, dá pra explodir. Ah, beleza. Deu um jeito de sair dali. Vocês viram? O míssel estourou no chão na frente dele e aí, consequentemente, ele saiu da pista, velho. Caralho, que estranho, né? A roda é meio bugadinha, tal. É, mas é um carro legal. Ah, o carro é maneiro. Olha a minha cabeça saindo pra fora do carro ali, porque ele amassou. Demorou. Vamos já tentar o míssel ali, ó. Escolhe todo mundo nessa porra. Ó, o míssel, tem alguns mísseis que saem pra baixo, velho. Ele dá uma bugadinha nessa bagaça aqui. Eita, porra. Escolhe você também, filho. Deixa eu ver se o míssel é bem guiado. É, o míssel é guiado também. A metralhadora é só pra frente, mas o míssel é guiadão. Ui, explodindo todo mundo, velho. Caraca. Mano, o bagulho é rápido pra cacete. Atira a míssel pra garaio. Mas ele é meio mal programado, sim. O Porsche, ele tá meio bugado, né? Esse mod ainda tá em desenvolvimento, né? O da corrida mortal. E é normal que aconteça umas coisinhas assim. Mas eu já sei que quando começar as corridas eu não vou com o Porsche, velho. Ele vai me judiar. Caraca, velho. Olha que a minha cabeça saindo pra fora, mano. Que brisa. Caraca. Mas é da hora que a física ainda afeta ele, né? Olha os mísseis. Olha os mísseis em cima. Se você faz isso com o míssel, moleque. Já era sua vida, velho. Vai, bora na contramão um pouquinho. Bora. Nossa senhora, velho. O bagulho é muito cabuloso, mano. Caralho. Caralho. Eita, porra. É, isso aqui é meio bugadinho. Mas é legal, caralho. O carro tá meio maneiro, velho. Vamos ver. Eu não vi como é que a porta dele abriu. Abriu normal. Ah, não. A porta dele abre normal. Olha, ali dentro ele tem nós e tal. Ei, filha da puta. Ai, ai, eu vou morrer. Sai. Sai daqui, sai daqui. Sai que eu tô levando tiro. Boa. Beleza. Estamos comportadinho no carro de novo. Uia. Bomba para lançar isso aqui. É bomba para lançar isso aqui. É bomba. O míssel dele é engraçado. O míssel parece que ele vai mais bem guiado que o do Mustang. Mas aí eu acho que essa é a impressão minha. Porque eu já tô me acostumando com a engine, né? Dos carros. Mas... Mas a metralhadora sem dúvida é pior. E ele sem dúvida é mais rápido. Mas também ele é mais leve, né? O Mustang, pelo jeito, ele é mais pesadão. Sai, rapaz. A polícia. A polícia não tem nem chance contra mim, né? Sai daqui. Valeu, falou pra vocês aí, seus trouxas. Caralho, velho. Joguei o carro da polícia do outro lado da avenida. Ele explodiu e levou o outro carro de brinde, mano. As motos, as motos. Vamos ver. Motoqueiro voando. Voa, motoqueiro. Voa, motoqueiro. Caralho, velho. Galera, tá mó de... Nossa, o motoqueiro chegou bem louco. Ele não conseguiu. Não conseguiu fazer o motoqueiro voar. Uia. Caraca, leque. Explode todo mundo nesta porra. Falou, motoqueiro. Caralho, eu sou mortal, velho. Beleza, eu voltei. Ajeitei. Me selei. Nossa senhora. Tá maluco. O meu é muito apelão, né, velho. Caralho. Caralho. Bom, pessoal. Então, é assim que a gente vai terminando mais esse vídeo aqui com o Porsche dessa vez, né? O carrinho é muito irado, mas como eu falei, ele é meio leve. A metralhadora é travada pra... Ah, ela vai pra cima e pra baixo, ó. Tá, ela não vai... E pro lado. Pro lado ela não vai mesmo, né? Não. É, pro lado ela não vai, mas ela vai pra cima e pra baixo. Ah, ela vai pra cima e pra baixo, ó. Tá. Bom, pessoal. Então terminamos aqui mais esse review do Porsche e da Corrida Mortal. E lembrando, se vocês quiserem mais vídeos com mais carros, com mais loucuras, não esqueçam de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito e se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que estejam gostando dessa série de modos pro GTA IV. E é isso aí, pessoal. Lembrando, minhas redes sociais estão na descrição. O link pra baixar o mod da Corrida Mortal tá lá no primeiro vídeo da série, tá? E lá também tem o tutorialzinho. Então eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Fatif. Até a próxima. E... Explode. Explodiu. E valeu! E valeu!